A Bia nos aproximou dos produtos de limpeza para ajudar na escolha. A UFMG elaborou, gente, uma cartilha para ajudar na escolha dos produtos mais eficientes. Põe no ar. Menina, eu já sou chata com limpeza. A minha chatura piorou mais ainda. Passo pano com cloro assim nos móveis que eu sei que eu posso passar. Ultimamente a gente está usando muito álcool em gel, água sanitária. O detergente normal para poder fazer a limpeza das vasilhas, panelas, água sanitária, cloro. Reforçar a limpeza dentro de casa é fundamental para espantar o vírus. E para ajudar a escolher o produto que realmente vai eliminá-lo, o Departamento de Química da UFMG montou uma cartilha com várias dicas sobre a descontaminação de superfícies. A gente procurou substâncias que fossem realmente efetivas para destruir o Sars-CoV-2, que é o coronavírus que causa a Covid-19. Os produtos são água sanitária, água oxigenada, álcool 70 e cloreto de benzalcônio. Este último não é conhecido por muita gente. O nome não é muito familiar, mas o cloreto de benzalcônio pode ser encontrado em um produto que provavelmente você tem na sua casa, o desinfetante. A substância também está presente em outros mil produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estudos apontam que o álcool na concentração 70% elimina o vírus em 30 segundos. Mas tome cuidado, porque se trata de um produto inflamável. Ele pode ser usado para desinfectar áreas, vidro, plástico, metais de forma geral. A água oxigenada a 10 volumes em forma líquida também é um produto que pode ser usado para desinfecção. Não é indicado usar em objetos de cobre, latão, zinco e alumínio. E a água sanitária ajuda na limpeza de pisos e outras superfícies. A água sanitária vem em uma concentração superior à que precisa. Então, normalmente, a gente dilui três colheres de sopa, que corresponde a aproximadamente 50 ml, em um litro de água. A água oxigenada também você dilui. Então, você pega, normalmente, uma xícara de água oxigenada e mistura com uma xícara de chá de água. A especialista alerta que a mistura dos produtos não é indicada. Pode até ocorrer problemas, reações químicas inesperadas entre eles, que a gente nunca aconselha misturar.